Agora eu vou pedir silêncio, Zuzu, sem gracejos, porque agora eu vou chamar o rei do baile de debutantes. O homem que pode dançar com a sua filha debutante. Se ela fizer 15 anos, ele vai colocar um belo smoking e vai dançar porque é o homem mais lindo da televisão brasileira. Marco Antônio Costa, o Superman da informação está no ar. Fala, Marco. Desculpa a brincadeira. Não, adorei. Obrigado. Desculpa a brincadeira. Emílio, temos notícias hoje polêmicas. Sim, claro. Se o Piper não estivesse aqui, ele ia gostar. Hoje vai ter debate quente lá no 3 em 1, pelo jeito. O ex-ministro Milton Ribeiro é preso em operação sobre corrupção no MEC. Exatamente. Antigo integrante do governo federal investigado em suposto esquema de liberação de verbas na pasta. Inclusive teve uma declaração do Bolsonaro falando, se tem culpa no cartório, tem que responder por isso. Alguma coisa nesse sentido que ele falou. Aí aqui, o que, de novo, mesmo com a operação da Polícia Federal, eu vou repetir, vou reiterar, que foi um comentário, inclusive, que o Salles fez de manhã no Jornal da Manhã, o Mota fez muito bem também. E tem a ver com uma praxe de Brasília. Tá bom. Daniel, você já foi pra Brasília? Já fui pra Brasília. Já foi? Já. E como é que o político te trata lá? Maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Fantástica. Isso, você entra num gabinete lá. Te abraça da tapinha. Te abraça, vira e fala, esse cara é o meu cara, esse cara fala o meu nome, vem aqui. Às vezes ele quer outorgar prestígio pra terceiros, porque faz parte da política, né? Aquele negócio é um antro de poder, né? Tem lá os três poderes. E eles querem mostrar que eles têm o quê? Acesso, que eles têm tráfego, que eles têm influência. Então, o que mais acontece quando você tem um cara que é ministro é receber gente no seu gabinete. Verdade. Enfim, atender as pessoas. As pessoas vão tentar impor um lobby, as pessoas vão tentar trabalhar com você pra colocar alguma pauta. E cabe a você definir se vai ter ou não, enfim. Tem todo o processo de seleção das pautas, que é um processo posterior ainda. Não tem a ver só com a reunião que é realizada, entendeu? Tá, mas e daí? Não, e daí que a polícia tá investigando. Ah, você tá meio que defendendo? Não, eu tô só contextualizando. A sua premissa é que todo mundo faz lobby, recebe as pessoas e você não sabe e não pode afirmar que o cara... A premissa é, o que existe na mídia hoje não é taxativo, não é terminativo, não é suficiente pra opinar falando Olha só, veja, é um escândalo de corrupção deflagrado pela Polícia Federal. É uma investigação deflagrada pela Polícia Federal que vai ser ainda objeto de apuração, né? Então você tem aquele áudio que por enquanto é a única coisa que vazou pra imprensa. Que é o áudio que saiu um tempo atrás, hoje a Polícia Federal foi lá e prendeu o cara. Exatamente, prendeu ele e tem mais 13 mandatos de busca e apreensão. Tem uma questão aí que é um bi aí o rombo lá na... negócio no MEC, né? É treta do MEC. É, mas aí tem outra questão também que é importante pontuar, que tem o Fundeb que não tem absolutamente nada a ver com o ministro. Ele não tem gerência sobre o Fundeb, que é uma autarquia à parte. Bom, mas o BO é dele. Lógico. O BO é dele tem 5 mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão. Exatamente. Mas é uma operação que tá... Desculpa, o que que teve no áudio? É, no áudio ele falava isso do pastor, falava... Pra beneficiar alguns, né? Esse pastor ele fala em meu nome, é. Ah, tá ok. Tá ok. Ele dá a entender que ele tá falando em nome do presidente e que o pastor fala em nome dele. É uma questão que tem que ser apurada, normal. Certo? É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Cadeia para os corruptos. Sempre. É isso aí. Ninguém aqui tem político de estimação, nem agente público de estimação. A outra questão aqui... Mesmo porque depois eles soltam. Total. É, três meses. Ele deixa pra gente ficar feliz. Você que é um político corrupto, você arrola. Fica tranquilo, não vai durar muito tempo. Você fica a máximo seis meses e você volta. Fica tranquilo. Uma férias. A gente quer que você esteja preso, mas daqui a pouco ele solta você. É, só pra gente ficar feliz. Isso. A próxima aqui é para os filhos do Morgado. Se os filhos não tem um filho. É, não, mas vai ter, né? Mas tá grave. Tem que ter. É bom. Morgado. Vai ter então, né? Morgado. 70% dos alunos do terceiro ano escolar não dominam operações básicas de matemática. O resultado aparece em um levantamento do Ministério da Educação. Aí aqui, enfim, isso daí tem a ver com a precariedade do nosso ensino público, Alba. Diga. Que não tem a ver necessariamente com o investimento na educação. Tá bom. O que existe, o Brasil é um dos países que mais investe em educação no mundo. Dentro do PIB. O que tem a ver com a ineficiência do investimento que é realizado na educação pública. E daí entra aquele debate que o Pablo deve gostar. Mal gasto o dinheiro. E corrupção, né? Que tem a ver com o voucher. É muito engraçado como a gente é dogmático, Emílio, no que se refere à tentativa de realizar novos projetos, novas estruturas dentro do ambiente educacional. Não se fala em usar voucher pra educação pública. Você, ao invés de ter lá a escola pública com professor concursado, com toda aquela estrutura burocrática, você pegar e dar o voucher pra família, com base no custo que cada aluno tem, porque cada aluno já tem um custo, já é precificado pelo Estado. E aí o cara decide. E a pessoa decide. Ah, eu vou pra essa escola. E daí você abre a oportunidade da família escolher em qual escola ela vai usar o voucher e se ela vai complementar com o dinheiro dela, se ela vai usar a escola mais próxima pra usar o voucher. Aí tem uma série de opções. Poderia até ir pra um colégio particular. Sim, sim. Pessoal particular daí. Isso envolve efetivamente uma desestatização do ensino público, do ensino fundamental público. Legal, em que pé que tá isso aí? Na verdade não, não existe esse experimento no Brasil ainda. Deveria existir, é uma pauta muito relevante. Existem debates no Congresso, mas que só são feitos por alguns liberais, Emílio. Você gosta de escola pública, Emílio, por acaso? Eu fiz escola pública. E aí? Porque eu não tinha dinheiro pra fazer escola. Exatamente. Tudo bem, mas se tivesse um voucher seria melhor, não seria? Bah, eu não sei. Se tivesse voucher, se não tivesse voucher, eu fiz escola em EPG. Sim. Que bom, né? Olha só onde você tá hoje. Mas na minha época era melhor. A escola pública era melhor. Era melhor porque o ensino, na época, não era todo mundo que tinha. Então a escola era mais elitizado. Sim. Aí quando abriu pra todo mundo, virou uma coisa mais vai Corinthians. Entendeu? Na época era boa, você tinha que fazer admissão pra entrar na escola. Então. Não era assim, era a escola boa na época. E o nível caiu muito, mesmo com o investimento aumentando, hein? Olha só. Mas eu acho que educação, cara, vai do ser humano. Sim. Vai do sujeito. Vai atrás. O cara vai no Google, o cara vai atrás. Compra livro. Tem cara aí, bicho, que tá em Harvard lá, que não tinha nem luz na casa dele. Ele senta embaixo da luz do poste e lê a apostila lá e vai pra frente. É muito individual. É. E tem gente que estudou fora e também não sabe nem... Tem gente que estudou em Harvard também que não sabe nada. Os adultos, os adultos. Sim, isso é verdade. Tá, eu conheço. Eu conheço alguns. Super medo abaca. Pátria educadora. Pátria educadora. Mas eu ainda acho que é um debate relevante, Emilio. A Dilma. Era da Dilma, a pátria... Lembra? Sim. A pátria educadora. Não educou ninguém. Ela era a pátria doutrinadora. Não, era a pátria educadora. Não educou ninguém. O PT gosta de doutrinar. E eu vou te falar uma coisa também, Emilio. Independentemente de... 4 pra 13 dá 7. É. 4 pra 13 dá 7. Mas isso remete a outro tema também que... Mas é sem testar, né? A de somar, tem de somar também. O nível dos alunos, você vê que já tem um nível muito precário, muito baixo. E mesmo assim, imagina esse aluno sendo bombardeado com doutrinação na escola, Emilio. Ah, sabia que você ia entrar nesse... Óbvio. Mas falando Marx é legal, Che Guevara é bonzinho, Che Guevara é do bem. Esse cara, ele não tem nem a habilidade cognitiva de criticar o que o professor fala. Ele é uma esponja, às vezes. E o professor influencia ainda essa pessoa que tá, às vezes, preparada. Professor bom que influencia. Sim. Você foi professor. Quando o professor é bom, ele te influencia. Vira uma referência pro reda. É onde você gosta do professor que é bom. O professor ruim, ele pode ir lá tentar te influenciar, você vai odiar. Eu pego a bronca. Eu concordo total. Entendeu? Então, quando o professor é bom, você gosta dele, você aprende. Ele até pode influenciar, pode até virar canhoteiro, mas se ele é bom, é bom. Sim. Então é isso. É. Tem que ser professor bom e pagar bem o professor. Certo. Mas é uma pauta relevante, eu acho. Não sei se o Alba concorda, ele tá muito quieto. Concordo. Eu concordo e eu gostaria muito da CPI do MEC. CPI do MEC. Douraria a CPI do McDonald's. E você? Ah, acho relevante. Acho que tem que ter mais uma agora. Você é professor, né? Professor universitário. Ah, tá bom. É. Mas tem, enfim, doutrinação existe em todos os lugares também, né? Falando em doutrinação, Emílio, tem uma que você vai gostar. Que tem a ver com os ministros do Supremo Tribunal Federal. O teu amigo aqui. Com convite a ministros do STF, Comissão do Senado aprova audiência pública sobre ativismo judicial. Foi um requerimento da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor no Senado pra realizar essa audiência, esse debate sobre ativismo judicial. E eles querem chamar os ministros que não têm a obrigação de ir. O Eduardo Girão sugeriu que os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, do STF, e João Otávio de Noronha, do STJ, e o Marco Aurélio Melo, ex-ministro do STF, compareçam no Senado pra se manifestar a respeito de ativismo judicial. Pra mim, essa é a verdadeira pauta do momento. Você consegue enxergar isso? Não só eu que estudei direito enxergo isso? Ou você enxerga a relevância disso também? Você que tá dizendo, meu filho. Ativismo judicial. Pablo, você que é um cara da economia, certo? Ativismo judicial. Você acha que é uma pauta relevante hoje? Porque eu enxergo como a mais relevante. É, é relevante, né? Eu não entendo muito de política, não piro muito, mas... Você consegue perceber pelo noticiário que o STF tá interferindo toda hora, o tempo todo, no executivo? Eu vejo muita notícia disso, sim. E te incomoda isso. Então, onde mais eles... Colômbia também se mete pra caramba, né? Corte Constitucional Colômbia... Corte Constitucional Colômbia tem a Corte Constitucional... Ativista. A Corte Constitucional da Colômbia também se mete pra caramba. Ela é uma das referências de ativismo judicial na América Latina, inclusive. Se mete pra caramba. É uma das maiores. Só que isso é um problema, Emílio, porque isso repercute em todas as áreas, inclusive na área econômica. Olha aí, ó. Ele, pra fazer investimento... Você pesquisa aí. O time dele pra fazer investimento, os empresários, os estrangeiros, eles precisam de segurança jurídica e previsibilidade. É isso que eles querem em qualquer país do mundo. Pode ser aqui, pode ser no botão. É o contrato, né? É o contrato. O contrato vale. Os poderes estão organizadinhos entre si ou eles estão brigando. Aí o cara olha assim e fala, pô, o judiciário tá interferindo o tempo todo no executivo. Eu não vou investir nesse país porque eles não vão respeitar o contrato. Eles não vão respeitar investimento. Sim. Então você gera insegurança pra investidor. Por isso que muita empresa não vem pro Brasil, porque é confuso. O Brasil é muito confuso e... Muito burocrático. Essa é a primeira vez. É, é muito confuso e muda toda hora. Eu quero falar, porra, nem... Você vê, mas é engraçado que os estrangeiros, pela primeira vez, né? A campanha... Vamos ter eleições pra presidente. É a primeira vez que os estrangeiros não estão muito nervosos. Porque eles conhecem tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Quando o Lula ganhou a primeira vez, o papo era calote na dívida, aquelas coisas todas. Não aconteceu. Quando o Bolsonaro ganhou também, um monte de coisas que acusaram ele, né? Lá fora, também não aconteceu nada daquilo. Então os estrangeiros, meio que na cabeça deles, eles conhecem os dois. E estão até que tranquilos. Quem eles preferem? Não, eles preferem o não imprevisível. Eles querem dinheiro, porra. O que a empresa quer? Porra, Juzu. O que o cara fala? Porra, você é judeu, porra. Ele é do mercado. O que a empresa quer? Onde eu quero chegar com isso? Parece que os gringos... Saiu pesquisa aqui. O que eles querem? Eles querem que paguem. Eles querem a justiça... Esqueminha do Lula. Eles querem a justiça social. Eles querem o mundo verde. Eles querem dinheiro, porra. Querem que funcione do jeito deles. O que eles querem, né, Torinho? Que pague. O que eles querem? Acabou de sair uma notícia que saiu uma pesquisa. Essa pesquisa é da onde? Acabou de sair. Mas da onde que é essa pesquisa? Vai lá, bomba, bomba. Põe aí, urgente. Olha o fundo. Uma trilha. Uma trilha. Uma trilha assustadora. Eu acho que isso é manipulado. Não tem urgente aí. Põe um urgente grande. Brick News, velho. Me ajuda aí. Poder data. Pesquisa do poder data. Põe um urgente grande. Sinceramente, velho. Torinho de notícias e informações que em dias é urgente. Põe muito urgente. Põe muita urgência. Não reclama a Superman. Atenção. Vamos lá. Corta para o Pablo. Acabou de sair a pesquisa do poder data. O Lula ampliou a diferença para o Bolsonaro. Lula na frente. Para 17 pontos porcentuais. Vai lá. Ele teria 52% dos votos. Enquanto o Bolsonaro teria 35% dos votos. No caso de segundo turno. É isso aqui que quer dizer. É isso aí. É isso aí. Traduziu na hora. Desculpa, não dá para confiar. É na hora. Isso é notícia. Está dado. Eu não confio. E aí que eu cheguei. 17% de diferença. 17% de diferença. Isso aí é uma palhaçada. Sinceramente, não dá para confiar nisso daí. Os canhoteiros varrendo a América. E aí? Eles estão dominando o território. Isso. Eles estão lá varrendo a América. Isso aí. Muito bem. Muito obrigado pelas informações. Muito obrigado aí pelas informações. Temos aí urgência. Já demos a urgência. Segundo o nosso querido Superman, não valeu. Não valeu. Não valeu. Ele protestou. Ele chamou o VAR e falou. Ele fica bravo com essas pesquisas, Superman. Essas pesquisas. Eu vou dizer uma coisa para você. Essas pesquisas que dão uma variação de 12 pontos. Converte. Uma para a outra. São muito... É muito ainda. É muito... Sei lá. Esquisito. É esquisito. Mas é uma notícia. Está aí. O Pablão. Pablão. Obrigado, viu Pablão. Um abraço para o Samy Dana. Um abraço para o Samy Dana.